Tchink dins leu cap un cap doma Tchink dins leu cap un cap doma Matrius em sa cami Donar-lo a lium em mata Servar-lo em far morir Non es cap oma Es un en Clavate a un com naden Si non eix em devora perdins Si neix, mis botza o crânia o seu vel Em mi deu seu fronto nul Em vigilia glaçato Perque cap culpa Non e misile Da que este vel paradis Tenho a cabeça de um homem dentro da minha Ah, só um detalhe Esse poema foi escrito Por Maria Mercê Marçal Olhando um retrato da Frida Kahlo Tenho a cabeça de homem dentro da minha Matrius em caminho Dá a luz Me mata Guardá-la Me faz morrer Não é um homem É um menino Cravado como um dente Se não nasce me devora por dentro Se nasce me rompe o crânio e o cérebro No meio da sua testa Um olho Me vigia gelado Para que nenhuma culpa me exile Desse velho paraíso